Eu vou me embora. Não, não, Lalinha, não. Não, Lalinha, desculpe, desculpe. Lalinha, foi um ato falho. Não vai acontecer mais? Não, juro que não. Senão eu vou me embora mesmo. Não, não faça isso, Lalinha. Isso é uma judiação. Logo agora que você é dono disso tudo. Ai, Lalinha, não fala assim. Desse jeito até parece que a Tia Fausta morreu. E ela não vai mais voltar. Pior é que vai. Por que será que ela não diz onde está, hein? Não sei, Lalinha. Ela sempre foi assim, mandona. Não dá satisfação pra ninguém. Faz o que quer, a hora que quer. Então, Augusto, vamos te aproveitar. Era assim que se fala. Augusto, para! O que foi agora? Você, você. Você está indo com muita sede ao pote. Ah, Lalinha, o que é isso? Está querendo me enlouquecer? Ah, as coisas não são assim, ó. Mas como não, Lalinha? Como não? Primeiro minha tia, depois você. Agora essa maldita luta. Luta? Que luta? Que luta? Você que falou luta. Não, não falei luta, Lalinha. Você falou luta? Luta. Ih, você está muito esquisito. Augusto, eu vou me embora. Não, não, Lalinha. Luta é muita vida, Lalinha. Você não sabe nada disso. Luta? Que luta? Senta, Lalinha. Não liga, Lalinha. Eu estou nervoso, estou preocupado, Lalinha. As coisas não são assim, não. Você é muito apressado. Você gosta de tudo na hora. Quem dorme no ponto é chofer. Augusto! Lalinha! O que é isso? Não, Lalinha! Não, larga! Larga, Lalinha! Larga, Larga! Larga, Larga! Não, não, não. Pode ver, Lalinha. Não, faz dodói. Faz dodói. Opa, opa. Você nunca me disse que gostava de caçar. Ah, Lalinha, eu já te disse alguma vez que eu sou sonâmbulo? Não. Então, tem muitas coisas que eu faço que eu não te falei ainda. Mas é tão perigoso ter um revólver em casa, não é? Perigoso por quê, Lalinha? Ué, você não disse que é sonâmbulo? Não, eu sou sonâmbulo, mas não sou imprudente, Lalinha. Depois tem outra. Nem dormindo eu seria capaz de andar mexendo nas coisas dos outros, né? Ah. Desculpa, eu não fiz por mal. Ah, e... Eu pensei que pudesse, pensei. Não, não, Lalinha, não. Lalinha, você não vai sair por aí dizendo que eu tenho revólver em casa, né? Ih, Augusto, eu não sou mexeriqueira, não, viu? Tá bom, mas então você me promete que não vai comentar esse assunto com ninguém. Agora vem aqui, vem. Ah, não, Lalinha, não. Não, não, Lalinha, não. Ah, sim, Augusto. Não, 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 Lalinha, não. Não, 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 não. Vem aqui. Não, não, Lalinha. Vem. Ué, por que não? É porque... Porque eu perdi a vontade. Eu posso falar com ele, mas eu não sei se vai adiantar. Seu pai é uma cabeça dura. É o jeito dele ser, né? Cabeça dura e completamente irresponsável. Ah, e Murilo, também não é assim, né? Ele não arrastou a sua mãe à força. O que você quer dizer com isso? Quero dizer que a gente tem que deixar os dois em paz e cuidar da nossa vida. Ah, bem a propósito mesmo. Quando é que você vai desistir da carreira de modelo? O quê? É isso que você escutou. Eu não quero mais a minha mãe passando noites fora. Eu não quero mais você tirando fotografia. Também não quero você morando na mesma casa onde mora o seu ex-namorado. Eu acho que eu não tô acreditando no que eu tô ouvindo. Não, mas acredite. Acredite porque eu tô cansado de fazer papel de bobo. Você querendo me dizer que... Eu tenho que decidir que optar entre você e minha carreira? Não foi o que você escutou? Olha, eu não quero mais tocar nesse assunto. Você tem certeza do que você tá falando? Você pensou bem nisso? Claro. Eu não penso em outra coisa. Tá certo. Tudo bem, então. Peraí, Yolanda. Vai aonde? Sabe qual é o seu problema, Murilo? Você tem muito músculo e pouco sério. Não, peraí, Yolanda. Vamos fazer o seguinte. Vamos conversar ali no torpedo. A gente conversa melhor. Não. Não conversar nada. Enquanto você não mudar de ideia, não precisa nem me procurar, tá bom? Droga. Droga. Cabeça dura igual o pai. Comentão. Comentão. Amém. Acabou. Ah